Tudo bem, queridão? Eu tô ótima. E a Fatomano, como está? Fatomano tá bem, graças a Deus. Um monte de comenda, pessoal alucinado. Agora começa, né? Final de ano é uma loucura, é bem gostoso. Ô Flávio, você vai ensinar dois tipos de... Bom, a gente vai ensinar um queijo e um molho. Como assim um queijo? Um queijo, o queijo mascarpone é um queijo que é usado tanto pra você fazer antepastos quanto você fazer doce. Outro dia a gente veio aqui e fez o tiramissu, lembra? O tiramissu usa mascarpone como base pra fazer o creme. Então é um queijo que ele vai pros dois lados, tanto pro salgado quanto pro doce. E também aqui a gente vai fazer uma proposta de comida italiana que não é quente, como lasanha e tal, essas coisas, entendeu? Ok. Bom, queijo mascarpone é coisa bem simples. Gente, queijo mascarpone, deixa eu te ensinar uma coisa, meu bem. É coisa chique, coisa que custa caro, não é? Custa caro. O Flávio Fontana vai te ensinar a fazer algo que ele vende, tá? Você entendeu? Os dois algos. Você entendeu? Os dois algos que ele vende lá na Foto Amor. Então pega o papel e caneta, vai. Bom, assim, pra cada quilo de creme de leite, desse de caixinha mesmo, tá? A gente vai usar 60 ml de limão siciliano peneirado. Cada quilo de creme de leite, 60 ml de limão siciliano peneirado. Suco do limão. Suco do limão, por que tem que ser peneirado? Pra não ir nem o fiapinho? Pra não ir nem o fiapinho e também nem a semente, né? E por que o siciliano? O siciliano, ele tem um sabor um pouco mais delicado do que o limão taiti ou outro limão. Vai ficar mais suave. Ele fica mais suave, é. Tá bom. Então, aqui ele entra no lugar do ácido cítrico, entendeu? Ele vem fazer o trabalho de talhar realmente. Então você vai jogar os 60 ml aqui no quilo e você já começa a reparar, não sei se vai dar pra eu pegar aí na câmera, que ele já começa a talhar. Olha, conforme você vai mexendo... Gente, que liga rápido, isso é mágica. Olha só que bacana. Você e a Leila combinaram hoje, fazer umas coisas aqui diferentes. A Leila é minha parceira. Viu? Tá talhando. Olha, você tá vendo? Parece que estragou, né? Isso. Tipo estragou. É, tipo estragou. Creme de leite, mas não é, gente. Mas não é, né? Então, ó, você vai ficar mexendo isso aqui por volta de uns 5 minutos continuamente. Tá. Você viu que ele já talha, ele talha rapidão. Entendeu? Talha rapidão. Então, esse daqui... Quer que eu fico mexendo enquanto você faz o pesto? É uma base. Então faz. Pode fazer. A única coisa que você vai fazer daqui a pouquinho é colocá-lo ali, pra ele poder aos poucos ir saindo o soro. Então já a gente termina ele aqui. Então tá. Vou te continuar mexendo. Tá. Vamos pro molho pesto. Molho pesto, molho de jenovez. Que é outro chique, né? Molho pesto, né? Molho pesto. É chique. É bem gostoso o molho pesto. A gente faz algumas adaptações aqui no Brasil e tal, por causa do preço das coisas que a Itália não é diferente. Bom, aqui a gente vai pegar 70 gramas de manjericão. Adoro manjericão, Flávio. Você pode colocar aos poucos o manjericão pra poder bater mais fácil, tá? 70 gramas dá o quê? Um punhadinho numa mão? 70 gramas, aquele que você compra no mercado, dá aproximadamente dois ramos daquele lá. Tá bom? Tá bom. 50 gramas de queijo parmesão ralado. Lá na Itália eu uso o parmegiano reggiano, mas aqui custa muito caro. Como é que é? Fala de novo, acho tão bonito você falando. Parmegiano reggiano. Parmegiano reggiano. Que vem da cidade de Rédio. E essa daqui é a castanha do Brasil ou castanha do Pará, que a gente conhece mesmo. E a pessoa resolveu mudar agora pra castanha do Brasil. É. A gente usa... Por conta da briga que deu entre os estados. Por isso que não é mais castanha do Pará, porque os outros estados ficam chateados, tem castanha em outros estados do Brasil. A gente vai usar um dente de alho, tá? Um dente de alho. Vai colocando tudo aqui dentro. Um dentinho de alho. Isso. 250 ml de azeite de oliva extra virgem. Um pó de sal. Um pó de sal. E bate tudo? Sim. Aí agora a gente bate. Enquanto você bate, deixa eu dar um recado pro povo? Tá bom. Pode bater aí. Pode bater? Pode bater aí. Você sabe que lá no Super Mufato, o seu centavo vale mais, né? Os preços estão imbatíveis. Olha aí. A promoção Tô Dentro, quatro casas com carro na garagem, tá imperdível. Participe, economique pra valer. Porque aqui no Mufato, o seu centavo vale mais. Olha só quem foi o segundo sorteado. O próximo pode ser você. Mangatome, quilo, ovos brancos, 12 a 1,98. Café pilau, 500 gramas, 6,98. Arroz Fabiana, 5 quilos, 7,98. Mussarela, 10,87 o quilo. Fralda Pampers Total Comfort, Prática Bag, 48,90. Isso é muito bom, vou ter uma economia. Mufato, faz bem feito. Participe da promoção Tô Dentro, quatro casas com carro na garagem. Vai lá e aproveita, porque só o Super Mufato faz bem feito, tá bom? Claro. Mexendo a linha daqui, ó. Tá bom já. Tá bom? Aí tá ótimo. Aí o que você vai fazer agora, Lu? Você vai pegar o queijo mascarpone e vai jogar aqui. O que tem aqui? Esse aqui é um paninho branco, daqueles que a gente usa em cozinha. O que você tem aqui embaixo? Bem tranquilinho. Aqui embaixo eu tenho um bolzinho pra poder acolher o soro que vai sair. Tem que ser furadinho, tá, gente? É, uma espagueteira daquelas de escolher macarrão serve. Então só coloca o queijo aqui? Aí coloca aí e pode derramar ali. Pronto. Esse processo, Lu, foi só o início. Ele só vai terminar daqui a 48 horas. O que eu faço depois, então? Então agora você vai pegar e vai dobrar assim. Assim como? Traz esse pra cá e traz o outro pra cá. Isso. Dá uma envelopada nele com aquele papel filme. Assim não, deixa ele assim. Assim mesmo? Envelopa com papel filme e geladeira. Papel filme e geladeira? Daqui dois dias a gente conversa com ele. Ok, beleza. Tá? Ele deve sair um creme mais ou menos com essa consistência aqui, ó. Deixa eu ver. Peraí, deixa eu ver. Olha só. Essa é a consistência do mascarpone. Ele é firminho. Ele é firminho. E se você conseguir deixar, porque a gente às vezes é guloso, quer comer antes, né? Quer comer tudo. Então com 48 horas ele fica assim. Se você deixá-lo a 72 horas, ele fica mais firme e mais gostoso ainda. E aí você faz tortas doces, salgadas, tudo? Doces, salgadas, antepastos, né? Por exemplo, o que a gente fez aqui? A gente pegou esse daqui, misturei com a raspa do limão siciliano que eu usei pra fazer aquele lá. Um pouquinho de sal e um pouquinho de azeite de oliva e fiz um patêzinho pra você experimentar ali. Já tá pronto o pesto? Já tá pronto. Pode experimentar os dois? O pesto aqui também já é o pesto. O pesto é... Bom, pode experimentar os dois, na verdade. Então, deixa eu ficar aqui, Flávio. Aqui você já terminou de bater? Aqui já terminei de bater. Aqui tá pronto. O processo do pesto já finalizou aqui. Então deixa eu trazer a comida pra perto de mim. Traga a comida. Trazer a comida pra perto de mim. Tá muito longe essa comida. Aí, ó. Ô Flávio. Deixa eu tirar aqui. Tô de cara com o queijo mascarpone, gente. É creme de leite, limão, talho, bota lá no paninho, geladeira, 48 horas, pronto. É, chega a ser vendido aí por volta de 18 reais, 300 gramas desse queijo, tá? Aqui. Doce, sério? Sério. Gente, falei pra falar. Então aí, você pode fazer um canapézinho assim, bonitinho, enfeitado, do jeito que você quiser. Colocou os dois aqui, né? É, coloquei os dois pra ficar assim. Pesto embaixo. Tricolore, né? Tricolore, italiano! Olha lá, verdinho do pesto. Aqui também ficou tricolore, você viu? Ficou tricolore. Né? Ficou bem esse que tem os dois molhos, né? Pode. Molho não, né? O queijo mascarpone. O queijo e o molho pesto. O molho pesto. Pode sim. Gostou? Experimentei esse pra você ver. É bom também. É, gostoso. Agora, Lu, se eu fosse você, eu vou tá aqui tomar uma liberdade, né? Vou aqui, ó, vou pegar esse daqui, é um pão ciabatta, estalianíssimo, com esse mascarpone que a gente fez aqui com aquela casca do limão siciliano. A Cissa falou que vai fazer. A Cissa ligou, falou que mandou beijo pra você e pra mim. Ah, é? Que bom. Fala pra ela fazer. Faz, Cissa. Faz, Cissa. Eu vou ficar aqui comendo, gente, de virar o zainho, ó. É bom? Não é bom não, é de virar o zainho. Aí, viu? Beijo vocês amanhã. Às duas da tarde, que feio falar com a boca cheia. É. Tudo que fizer, faça com amor, igual o Flávio vem, faça as coisas com amor aqui, tá bom? Amor na cozinha não pode faltar. Não pode. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.